Música Conheço uma cidade de Pernambuco, que troca como chama de sonhos a casadeira Pernambuco, que troca como chama de sonhos a casadeira Cidade sagrada, cidade jardim, cidade das flores de amor e sem fim Pernambuco, que troca como chama de sonhos a casadeira Pernambuco, que troca como chama de sonhos a casadeira Pernambuco, que troca como chama de sonhos a casadeira Amém.